Lição 10 Lição 10 Português Lessons Comida e Receita Comida e Receita Bolo de claras de ovos Bolo de claras de ovos Ingredientes Ovos Ingredientes Ovos Açúcar Açúcar Farinha Farinha Manteiga Manteiga Lista de ingredientes Oito claras de ovos Cento e vinte e cinco gramas de manteiga Duzentas e cinquenta gramas de farinha Duzentas e cinquenta gramas de açúcar Lista de ingredientes Oito claras de ovos Cento e vinte e cinco gramas de manteiga Duzentas e cinquenta gramas de farinha Duzentas e cinquenta gramas de açúcar Receita Receita Misturar Misturar o açúcar com a farinha Misturar o açúcar com a farinha Misturar com uma colher Misturar com uma colher Misturar Derreter a manteiga no microondas Derreter a manteiga no microondas Trinta segundos Trinta segundos Misturar Misturar a manteiga com a farinha e o açúcar Misturar a manteiga com a farinha e o açúcar Com uma colher Bater as claras em castelo Bater as claras em castelo Com uma batedeira Com uma batedeira Com uma batedeira Atenção! As gemas de ovos não entram na receita Só as claras de ovos Misturar todos os ingredientes Misturar todos os ingredientes Com a Com a Colher Colher Untar a forma com a manteiga e depois com a farinha Untar a forma com a manteiga e depois com a farinha Colocar a mistura na forma Colocar a mistura na forma Aquecer o forno a 180 graus Aquecer o forno a 180 graus Colocar a mistura no forno e esperar entre 20 a 40 minutos Colocar a mistura no forno e esperar entre 20 a 40 minutos Agora come Agora come Com uma faca e um garfo Com uma faca e um garfo Colocar a mistura no forno e esperar 20 a 40 minutos Obrigado.